O condomínio de empresas Inova PUC-RS foi inaugurado nesta sexta-feira em Porto Alegre. O local, resultado de parceria com o governo do estado, vai abrigar empresas em fase de desenvolvimento que recém saíram do processo de incubação, fomentando a inovação e o empreendedorismo. Aqui nós teremos apoios, teremos mecanismos de aceleração para estes empreendimentos, nós teremos as instalações do Instituto IDEA, onde nós estamos, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, onde nós teremos um espaço para prototipar ideias. O prédio de 1.500 metros quadrados será responsável por completar o ciclo de formação de empresas no Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS, o Tecnopuc. Eu ouvi uma mensagem este dia de alguém que estava em uma tribuna e perguntou para um seleto auditório quem quer mudança? Todo mundo levantou o braço. Aí ele perguntou de novo, quem quer mudar? Aí ninguém levantou o braço. Ou a mudança é coletiva, ou ela é social, porque individualmente cada um tem seus interesses próprios e não enxerga o futuro e não enxerga o amanhã. Nós temos que ter coragem de fazer as mudanças que são necessárias para que isto possa ser feito.